Fala aí galera, o canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito de um lançamento aqui da Body Action que é o Nuclear Way, da linha nova da Nuclear Rush. Será que vale a pena? Quer saber a respeito disso? Chega o vídeo aí! Galera, primeiro link da descrição, o site da consultoria e do Personal On Academy. Galera, você vai ter treinos e dietas pra mais de 4 anos, pra homem, pra mulher, pra você que começou a treinar agora, pra você que treina há muito tempo, o grupo VIP no Telegram pra tirar dúvidas pra sempre, tá? Você vai ter também biblioteca de vídeo pra saber como fazer cada exercício e novidades simples ali e você adquire uma vez R$ 89,90 e tem acesso pra sempre. Aproveita essa promoção, beleza galera? Primeiro link da descrição. Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando a respeito de Nuclear Way da empresa Body Action, tá? Lembrando que é uma linha nova com 6 suplementos, tá? Da linha Nuclear, tá? Nuclear Rush é um pré-treino muito top, um dos melhores que você vai encontrar no mercado. Então tem várias opções, em gel, em cápsula, vasodilatador, em pó, tá? Opção tradicional, mais forte também do Nuclear Rush. E tem essa opção também de Whey, tá? Vamos dar uma analisada na composição pra ver se realmente vale a pena. A embalagem é bem legal, bem diferente, né? O pote é bem diferente também, tá? Em questão aqui de visão, aqui tá bem legal mesmo, tá? O pote, por mais que ele tenha 900 gramas, mas ele é mais compacto, então você guarda mais facilmente também, tá? Vamos lá, esse daqui é do sabor de baunilha, tá galera? Eu não gosto muito de baunilha, mas eu gostei, tá? Eu prefiro de morango e chocolate, mas essa opção de baunilha ficou legal, tá? Não ficou tão, assim, mais sem gosto que eu sinto na questão de baunilha. Mas isso vai muito por causa de pessoa mesmo, tá? Tem outras opções de sabores também, tá? Vamos lá, galera. Ó, a cada 30 gramas que você utiliza, que é um scoop que já vem aqui dentro, terão 21 gramas de proteína. Eu achei bem legal, tá? A cada 30, 21, tá bem interessante. Não vai ter laudo dele ainda, porque ele é lançamento, lançou essa semana, tá? Depois nos laudos a gente pode conferir isso certinho, tá? Mas, pela dosagem aqui do rótulo, tá bem legal 30 gramas ter 21 de proteína. Aí vai ter todos os aminoácidos essenciais, né? As vitaminas aqui que você vai encontrar, vai ter, ó, 5.2 de carboidrato, uma quantidade bem baixa. E aqui vem falando, não vem falando exatamente a quantidade de gordura, mas fala que são valores bem baixos. Por isso que não estão adicionados aqui. Galera, assim, é uma quantidade bem interessante de proteína, tá? Eu achei interessante que também vai ter aqui, ó, citrulina e boro, que ajuda na concentração e na recuperação muscular. Geralmente não tem isso em whey, tá? Vai ter também a tirosina, 263 miligramas de tirosina, que ajuda na concentração. Vai ter taurina e vai ter a arginina, que é a valodilatação. Então, por isso que vem esse nome de nuclear whey. Ele não é um whey tradicional. Ele é um whey como se fosse um pré-treino junto também, tá? Ele só não vai ter a cafeína mesmo, mas vai ter coisa que vai ajudar na concentração. Então, por exemplo, é um ótimo pré-treino pra você. Ele já vai ter a proteína pra ajudar na recuperação. Vai ter boro, que vai ajudar depois na recuperação muscular mesmo, tá? As proteínas, que tem uma dosagem boa. E vão ter coisas que vão ajudar no pump também. Então, realmente, é um pré-treino bem... é um whey bem diferente. Que você vai conseguir bater a quantidade de proteína. E já vão ter várias coisas de um pré-treino noturno, por exemplo, que não tem o estimulante, tá? Então, bem legal. Uma opção bem diferente mesmo, que eu nunca tinha visto, né? Geralmente o whey só vai ter proteína mesmo. Então, bem legal. Achei bem interessante. Você encontra lá no site da Body Action. Vai começar a aparecer em todas as lojas virtuais, lojas físicas também. É um lançamento, tá? Lançou essa semana, que eu tô gravando o vídeo. Mas lá no site da Body Action, você já encontra toda a linha completa também, tá? Então, quem quiser dar uma olhada, é só entrar lá, beleza? Lembrando mais uma vez, galera. Primeiro link da descrição. PersonalMaurissimorais.com Tem treinos, dietas lá pra você comprar pra mais de 4 anos. Pra homem e pra mulher. Por apenas R$ 89,90. É a opção do Personal One Academy. Tem a consultoria também, se você quiser conhecer, beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!